Paz e bem, meu irmão. Paz e bem, minha irmã. Assunto de hoje. Jesus convocou também você para ser evangelizador. Como é lindo e lógico o evangelho da missa de hoje colhido em Lucas. Ouça-o. Reunidos os doze, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar os demônios, curar doenças e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Aí Jesus explica que devem usar na sua caminhada de toda confiança na divina providência. E o que aconteceu? Ouça o final do evangelho. Então eles saíram, foram pelo povoados, pregando o evangelho, fazendo cura por toda parte. Reparou a coragem de Jesus em ordenar coisas tão importantes a pessoas tão simples e com tão pouca instrução? Viu você que Jesus mandou os apóstolos pregarem e eles foram e deu certo? Só que Jesus mandou em outra ocasião que todos os cristãos, também você, fosse pregar o reino dos céus. E você está sendo anunciador da mensagem de Jesus? Se não, como o povo poderá conhecer o seu Senhor? Seja um apóstolo e você vai ver as maravilhas que um dia os apóstolos viram. Amém. Amém e aleluia. Amém.